Durante essa semana, forrozeiros de várias partes do país foram à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados para participar de audiência pública e debater sobre o processo de registro das matrizes do forró como patrimônio cultural do Brasil. Já tem muitos anos que Gonzagão conseguiu esse feito, que foi colocar o nosso forró em todos os quatro cantos do mundo. Hoje a luta nossa para tornar o patrimônio imaterial é simplesmente um cuidado, é uma responsabilidade nossa. São coisas que vieram não para poluir, e sim para construir. Isso vai permitir que não somente a sociedade se organize para reivindicar políticas públicas voltadas para a preservação, para a salvaguarda dessa informação, dessa invenção do povo, mas que possa também criar condições para que o forró passe a se fortalecer do ponto de vista da cadeia produtiva, porque isso é um fator importante de geração de emprego e renda, não somente no Nordeste, mas notadamente no Nordeste, mas hoje no Brasil inteiro. Em 2000, o governo federal editou um decreto que estabelece o registro de bens culturais de natureza imaterial, que constituem patrimônio cultural brasileiro. Desde então, diversos bens culturais já foram registrados, entre eles o samba. O reconhecimento do forró foi solicitado em 2011, mas ainda não foi finalizado. A coordenadora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Marina Lacerda, explica que o procedimento é demorado e a entidade não tem recursos suficientes para dar continuidade ao processo de reconhecimento. Apesar disso, o IFAM se mostra favorável ao registro de bens que fazem parte da cultura brasileira. A Constituição vem tirar uma dívida do patrimônio cultural, porque o IFAM só tombava e trabalhava com bens materiais. Então é uma oportunidade de falar um pouco mais sobre uma outra parcela da sociedade brasileira que não está representada nos bens tombados. Maiara Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.